Não, não, já entendi, está brincando, olha a graça, não me faça rir, não me faça rir, meu caro amigo, eu não consigo nem sorrir, não seja besta, não provoque trick, vou rir até engasgar, até faltar o ar, não me faça rir, nem gargalhar, e eu sugiro pro seu bem que diga não, pois se recusar, vai se arrepender, pois eu não sei, não sei perder, diga sim pra mim, e você vai ficar bem, acredite, é melhor aceitar, porque senão você e Robin serão o jantar de um tubarão. Sacou meu bem, não me faça rir, é engraçado, você perdida, diz querida, sim ou não, eu e você, por que escolher, se eu sou melhor, e roube um bobão, venha curtir, e então, não me faça rir.